E eu pensei, por que não mostrar as tendências pra vocês, assim sem maquiagem mesmo, tô relax, bem de boa, na Zara, porque a Zara eu acho que é uma das fashion e fashions que mais lança tendências, assim, na hora, sabe, que mais movimenta o tipo de tendência da moda. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu achava de mais interessante e eu já dei uma olhadinha e confesso que tá muito legal, então eu continuo assistindo aí. Tchau, tchau. Transparência, a gente sabe que é uma peça que está super em alta e eu achei essa daqui maravilhosa, porque além de transparente, ela é nesse rosê, que também tá super em alta. Eu vou mostrar mais peças pra vocês no rosê, mas eu achei interessante a transparência. Isso aqui com um top pras mais ousadas ou uma blusinha regata por baixo, fica maravilhoso. E olha essa daqui na preta mais compridinha, ela amarra na cintura, com uma calça jeans skinny, muito linda, né? Olha o rosê que eu falei pra vocês, gente, na calça jeans, tem várias peças. Aqui a gente vê mais duas opções, ó, o rosê bem fiel e um mais queimado. Aquelas calças de meia canela que tá super em alta, tem alfaiataria, fica muito chique. Eu sou muito fã. Olha, gente, sobretudo que lindo pra quem vai viajar aí num lugar de inverno maravilhoso, no rosê. Eu tô apaixonada. Só que tá... deixa eu mostrar aqui pra vocês. 300 reais. Essa é aquela hora que você não sabe se o negócio tá caro ou você que é pobre mesmo, né, minha filha? Hoje eu devo sentir o gostinho experimentando. Essas blusinhas com a golinha alta assim também deixam o look super elegante. E eu sou muito fã, eu acho que dá pra usar em várias ocasiões, não só pro trabalho, mas é uma coisa que enriquece o look, ó. Aqui, golinha alta, no preto. Vou mostrar pra vocês aqui a golinha alta colorida. E mais uma vez o rosê aqui, tão vendo? Tá muito em alta e fica muito elegante. As mulhes também. O pessoal tá arrumando aqui, gente. Cheguei super cedo na loja porque a pessoa tem vergonha de gravar, né? Os tênis que todos nós sabemos que continuam em alta. Verão, inverno e continua. Mas as mulhes, olha só, isso que eu queria mostrar. O quanto a mulhe tá em alta. Tem mulhe aqui de várias cores. Essa aqui é mais baixinha, olha. Achei bem diferentona. O vestido também, estilo kimono. E o pijama, que eu já vou mostrar ali pra vocês também. São pés que tão super em alta, mas são pra pessoas que seguem mais tendência, que são mais ousadas. Olha só, mais um estilo kimono que eu falei pra vocês. Tá vendo? Tem um sapato, mas tem que ser bem ousado e muito chique. Olha uma opção de look pijama que eu falei pra vocês também. Tá vendo? Pra sair mesmo. O que vocês acham? Olha uma opção no kimono, só que no vermelho. Porque o vermelho é uma cor que tá vindo com tudo, gente. Eu acho lindo. Eu sou muito fã de vermelho. Do rosinha, que já está em alta. E eu acho que eu tenho coragem de apostar numa peça vermelha aqui. Eu acho que combina com o meu subtom de pele. Eu acho que fica lindo. Da boca para as roupas. Rosé nas bags. Ai, tá fofa essa, hein? Olha. De veludo. Ai, essa cor é maravilhosa. Olha quanta opção de lenço pra pôr na bolsa, na cabeça. E já muda completamente o look. Ai, amei. Cheio lindo esse. É uma excelente aposta aí. Também tá em alta os lenços. Aham, achei vocês. As botas de cano curto, gente. Pode apostar também pra esse inverno. Do ano que vem, né? Porque no Brasil já acabou o inverno. Mas lá fora o inverno começa agora. Então as botinhas de cano curto estão super em alta. Eu acho que as overnis vão dar um tempo agora e vai bombar mesmo as botinhas de cano baixo. Muita gente tem dúvida de como usar esses vestidos longos, transparentes, que a gente vê super em red carpet, em modelos, em blogueiras. Mas eu acho que pra usar na vida real, gente, ele exige uma segunda pele. Acho que não rola sem ser menino em um casamento, né, amiga? Olha essa opção aqui com paetez. Olha que lindo. Esse aqui tá mais escurinho. Nossa, mas tá lindo. Outra coisa que tá bombando, e eu acho que vocês repararam nas lojas por aí, são as impressões no jeans. E nas calças, no shorts, tá vindo bastante. Eu já comprei um short com bordado, achei maravilhoso. E olha esse jeans, que lindo. Adoro essa cor de jeans. Camisas bordadas. No rosê. As mochilas, gente, bolsa mochila, que além de super prático, tá super em alta, tem aqui de vários modelos, vários tamanhos. E essa calça, gente, que eu já tenho a minha preta, acho que vocês já viram, quem me acompanha no Instagram aí, em foto. Mas olha essa, gente, toda quadriculadinha, muito chique, estilo alfaiataria. Ai, maravilhosa, amei. Bordado nos tênis. As estampas de fruta, vocês podem ver que elas estão tentando pegar, mas eu não sei se pegou ainda. Mas eu acho super legal, olha que linda é essa. Distrada com as estampinhas de fruta. Tem muita coisa com as estampas de fruta, não só aqui na Zara, mas em vários biquínis. Acho que ela tá querendo pegar, mas o público não agradou muito, não. O que vocês acham? Aqui mais uma opção de mochilinha, essa aqui com pedrinhas, achei linda. Vamos ver quanto que ela tá? R$ 1,99. É corinho, não é cor. Não, eu não esqueci de mencionar os gins desgastados aqui na barra. Eu acho super legal, nossa. Olha essa, que linda, com esse detalhe na perna. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se sim, comenta aqui pra mim embaixo, pra mim saber, deixa o seu like. Comenta pra mim que outra loja você gostaria que eu frequentasse. Porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou muito fã de uma fast fashion. Eu adoro, porque a gente acha de tudo a tendência e com um preço bem mais legal. Então, comenta aí, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, você vai amar esse canal. Não esquece de deixar o seu curtir pro nosso canal crescer ainda mais, se mais pessoas se juntarem com a gente, tá legal? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho